E aí, manos! Tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, tamo aí no MotorTal, né? Mais um jogo aí de simulação de vida real, né? Envolvendo motoristas, ou seja, vários tipos de carros, veículos, né? Pra gente dirigir. Houve uma atualização bem recente no jogo, né? Onde a gente fazia as compras aqui, né? De veículos de porte grande. Caminhões, caminhõezinhos, vãs, essas coisas assim, né? Que agora virou uma pequena cidade-indústria. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Tem essa indústria aqui, essa, 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 né? Antes só tinha essa daqui. Agora nós temos mais indústrias, ó. Aqui, lá, lá. Nenhuma delas eu consigo fazer em entrega. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque, né, eu preciso buscar matéria-prima, ó. Então, zero, 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 não tem nada. Porque eu preciso dessa matéria-prima aqui, leite. Sem matéria-prima, nada funciona, nada gera, né? Mas, galera, não é disso que a gente vai fazer hoje. Não é disso que se trata o episódio de hoje. Tem um caminhão novo aqui na parada. Esse aqui, ó. Gostei bastante dele. É muito mais do que esses outros aqui. Quadradão bonito, ó. E já vem com esse troço aqui. Esse decalque aqui nele, bacana, né? Custa aí os seus 220 conto. Vamos dar uma olhadinha? Informações do veículo. 440 HP de 6 velocidade, MK1. Cara, é pra ser um caminhãozinho rápido, velho. Não é pra ser um caminhãozinho lento, não. Bom, de costume, né, galera? Vamos comprar o nosso caminhão. Comprado. Fechou. Seguinte. Nós não vamos fazer o que a gente faz de sempre, que é tunar esse caminhão aqui. Eu vou levar ele pra... Nossa, que barulho bonito. Gostei. Olha isso. Olha a velocidade que ele sobe. Oh, acho que finalmente temos um caminhão decente, hein, galera? Não me diga. Nossa, o bichinho anda. Olha, mudaram o posto. O posto ficou do outro lado. Legal. Manos, como eu disse pra vocês, não vou tunar ele aqui. Vou levar ele pra ser customizado. Sai. Pra ser customizado lá na outra cidade, na oficina. Por que na oficina? O que eu quero? Eu acho mais bonito, simples assim. Hehe. É sério. Né? Cara, gostei desse caminhão, velho. Nossa senhora, ele freia muito. Cara, o caminhão anda, hein? Cacilda. Nossa, é a primeira vez que eu elogio um caminhão nesse jogo aqui, hein? Primeira vez. Esse caminhãozinho aqui tá brabo. Tá nervoso. Ai, 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 é. E eu já fiz besteira com o caminhão. Já passei por cima de onde não devia, já detonei a carroceria. Ok. Nossa, o caminhão anda. Galera? Que caminhão é esse? Gostei dele. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, mano. Ai, atravessado. Tudo bem que o erro era meu, né? Vai fazer o quê? Atravessado é atravessado. Ai, bom, mano. Ah, legal. E ainda a polícia. Ok. Faz parte. Se dane a polícia. Fui. Vamos lá de novo, né, galera? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, beleza? Não deixem pra depois. Preciso desse apoio de vocês aí. Pô, onde é que será que vai aquilo ali? Cara, eu não consigo falar o bagulho porque tá tendo um monte de negócio novo aqui. Deixa eu abrir o mapa pra olhar aquilo ali que eu não tinha visto não, hein? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, vai pro farol. Minha nossa, eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando. Freia, 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 freia. Eu achei que tinha parado. Caraca, velho. Nossa senhora, só acidente hoje. Aí. Caminhãozinho distracionando legal, hein? Bom, agora vai, galera. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, né? Não deixem pra depois, mano. Já vão se inscrevendo aí no canal, fechou? Muito importante pra mim, muito importante pra dar continuidade aí nos episódios, né? Nas séries. Beleza, galera? Acione o sininho de notificações aí, mano. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? E, manos, muito importante pra mim dar engajamento nos vídeos. Né? Deixa aquele dedão no like e deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse jogo aqui, tá? Se vocês estão gostando, se vocês acham ele divertido. Que outros carros vocês querem que eu compre aqui no jogo? Tem uma diversidade de carros aqui, de veículos. Se vocês querem que eu customize um veículo de alguma forma específica, eu costumizo, não tem problema. Né? É só vocês me falarem que eu vou e faço, galera. Não tem problema nenhum. E isso vai ajudar bastante aí nos engajamentos. Fechou? Bora lá, então. Na central de customização que eu quero ir, né? Ah, eu não. Eu li ele por dentro, né, manos? Vamos dar uma olhadinha por dentro. Painelzinho digital, rapaz! Olha aí, hein? Aí, aí, aí. Já deu ruim de novo. Nossa senhora. Ainda bem que eu tô indo lá pro bagulho. Eu vou modificar ele mesmo. Olha aí. É direitinho o funcionamento, hein? Primeira vez que eu vejo painelzinho digital. Não lembro de ter visto outros painéis digitais, galera. Não lembro mesmo. Gostei. E é um caminhão muito rápido, mano. Nossa senhora. Bota rápido nisso. É, a buzina é igual pra todos, né? Mas é muito rápido. Cadê? Olha, iluminadinho. Não faz curva em alta velocidade, né? Os outros vocês fazem, mas, né, mais ou menos. Mas é isso aí. Bora lá. Galera, cheguei aqui. Vamos entrar com o caminhão. Ah, tá. Abre. Ainda bem, né? Achei que não ia abrir. Entrar com o caminhão. Reparar os danos que eu causei nele, né? Porque, né, detonei com o caminhão praticamente. E vamos dar aquela customizadinha nele. Bom, vamos começar, né, pelas peças. Muito importante. Vamos ver o que tem pra fazer demais aí. Vamos lá. Olha só, manos. Mudou. E como a gente faz o negócio, ó. Ah, agora eu posso deixar comprado já. Olha só que viagem, galera. Eu já posso deixar comprado várias coisas, ó. Tipo, eu venho aqui. Aperto pra comprar. E aí eu instalo. Ah, muito interessante. Bem interessante isso, hein. Antes não era assim. O motor já tá instalado mais forte. Cara, eu já podia ter deixado comprado outros motores, ó. Que legal. Ok, vamos continuar, né? Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto